É resultado do trabalho integrado de uma equipa especializada nas áreas de arquitetura, audiovisuais e design. Trata-se de uma casa articulada e dinâmica, capaz de responder sozinha a tarefas que até agora implicavam a sua presença. Mas vai muito para além disso. O interior da habitação foi totalmente redesenhado para alcançar uma maior rentabilização do espaço e assim ganhar ainda mais área útil. Para isso, foi criada uma parede móvel que faz a separação entre a sala e o quarto, permitindo diferentes usos para diferentes necessidades. Abre e fecha, isolando o quarto, existindo de qualquer forma uma passagem que faz a ligação entre as duas zonas. No quarto, toda a extensão da parede funciona como roupeiro. A existência de uma plataforma elevada possibilitou um aproveitamento de toda a área para arrumação, incluindo os degraus. Ainda no quarto, tem a alternativa de ajustar a cama e o LCD a várias posições. No final, guarde-o simplesmente. Tendo em conta a sua vertente tecnológica, a Closet House está pensada para fazer consumos energéticos bastante eficientes. Todas as funções automatizadas têm uma alternativa manual, o que garante a funcionalidade e fiabilidade em qualquer situação. Mais uma vez, com o trabalho integrado das três especialidades, permitiu criar, deste lado, a parede móvel, uma mesa extensível, que pode acomodar até seis pessoas, uma garrafeira e uma máquina de café incorporadas. A tecnologia da automação torna possível a articulação espacial enquadrada nas várias rotinas diárias. Consiga ambientes perfeitos para todas as situações. Através de um comando, do seu telemóvel ou de uma superfície de controlo, é muito simples controlar a casa. Assim, ganha mais tempo para si e para os seus momentos de lazer. Aproveite da melhor forma a qualidade de som e imagem de um cinema, sem ter de sair do conforto do sofá. A Closet House é uma casa que se preocupa consigo e vive para si. Mostra que é possível habitar pequenos espaços com a comodidade sofisticatória. A Closet House é uma casa que se preocupa consigo e vive para si.